A chuva trouxe alento. Neste mês, o acumulado é de 48 milímetros, comemorável e esperante a seca, mas pouco frente ao histórico. Nos últimos 20 anos, de janeiro a agosto, a média era de 1.300 milímetros. Em 2021, foram apenas 768, 41% a menos de chuva. Os rios continuam com a capacidade hídrica defasada, em torno de 40%. O lago municipal de Cascavel permanece sendo a principal fonte de abastecimento da população. O nível tem baixado a cada dia e não há previsão sobre quando tudo voltará à normalidade. A gente nunca enfrentou uma crise hídrica dessa magnitude, por isso os paranenses têm que se unir e, mais do que nunca hoje, praticar o uso racional da água. Para que a gente não venha aí passar por uma escassez hídrica e impossível racionamento. E dentro de casa, cada um pode fazer a sua parte para evitar o desperdício. Dona Roseli ensina. Eu uso a água da máquina, né? Para lavar as calçadas. Lavar a louça, a calçada, escovar os dentes, vazamentos ocultos, banho demorado. Preste atenção nas dicas. Escovar os dentes, lavar as mãos com a torneira fechada. Você vai abrir a torneira só na hora de enxaguar as mãos. A louça também, a louça da casa, deixa juntar o máximo de louça possível para você poder lavar. Da mesma maneira, você vai fechar a torneira para ensabuar toda a louça. Usa um potinho com detergente, ensaboa a louça e vai abrir a torneira só quando for enxaguar a louça. Você pode ter uma economia de 1.800 litros no mês de água. Só nessa questão de ensabuar a louça da suja da pia. E tem mais. Por exemplo, quando você for lavar o carro. O ideal agora nesse período é não lavar. Mas se você for lavar o carro, utilizar um balde. Não importa se você mora em casa ou apartamento. A regra é economizar. O vaso, cada caixa acoplada, se você abrir a tampa, ela tem um regulador que você diminui a quantidade de água, a vazão. Ou seja, a quantidade de descarga que você vai estar dispensando ali. Então a caixa pode ser de 10, de 8 ou de 6 litros. Você regulando ela, diminui essa quantidade. Aquela caixa que ela é suspensa, que é da cordinha, você pode regular também, diminuindo a altura da boia. Com isso vai diminuir a quantidade de água que está ali. Sem comprometer a eficiência da descarga. O rodízio não está descartado pela Sanepar. E isso quer dizer que a água corre sim o risco de faltar. Dá um jeitinho ali. Se vai lavar roupa no tanque, procura lavar o máximo de roupa para poder enxaguar tudo na mesma hora. Todo mundo, se fizer um pouquinho de cara da sua parte, está bom.